Com outra garrafa de vodka, de vodka E eu sou mais um maluqueiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das 11 já não pensa mais em nada Fala galinha do meu canal! Tudo beleza? Galera, aqui tá começando mais um vídeo do canal E não morre nessa, galera Força, fé, paz Então, galera, chegamos aí aos 1.400 e poucos inscritos Tudo isso é graças a vocês Que Deus possa abençoar Que vocês continuam se inscrevendo no canal mais e mais Deixando o like, assistindo os vídeos, galera E vamos pra primeira pergunta do canal Primeira, quem é o seu bebê? Galera, quem é o meu bebê? Lembrando que eu não tenho filho, viu? Galera, meu bebê é... Todo mundo quer ser meu bebê Todo mundo, toda menina que me fala Quer dizer, eu quero ser bebê Mas a primeira é uma coisa que eu fiz Normalmente é bonita É minha prima Que eu tá aqui Fazendo minhas perguntas E eu tô respondendo Então a primeira é que é meu bebê É minha prima Então, vou passar a segunda Qual é a sua pessoa mais interessante? Isso, qual é a minha pessoa... Do mundo atualmente? Qual é a minha pessoa mais interessante do mundo atualmente? Véi A pessoa mais interessante do mundo atualmente é... Minha mãe Foi minha mãe Pra quem me deu vida Foi a que Deus usou pra mim trazer ao mundo Então a pessoa mais interessante do mundo É minha mãe, meu pai Deus, minha família Essa já é a pessoa mais interessante do mundo Então, boa palavra terceira Você alguma vez já mentiu para a sua mãe? Véi Quem nunca mentiu Mas estava doente Quem nunca mentiu para a mãe? Deu mesmo um dia de sábado Cheguei no colégio Não tem? Aí tinha... Sete pessoas eram quatro Seis próximos Aí eu sentei com meu amigo Meus amigos atrás Aí eu fui pra frente Eu entendi, não vou embora Não tinha como eu pular a porta do colégio E o... Ou a janela, né? Aí eu inventei que estava com dor de barriga, sabe? Aquele... Tal, tal, tal E aí... Aí a diretora ligou pra mãe Mãe foi me buscar E aí, quando eu cheguei em casa A barriga doeu de verdade Então... Bora para... Terceiro Para a quarta pergunta Com quantos anos você pretende se casar? É bem, gente? Galera, olha só essa pergunta Com quantos anos você pretende se casar? Véi, eu vou fazer 20 anos Mas... O casamento é uma aliança Tá entendendo? O casamento é uma aliança E é uma aliança que nós sabemos que foi o próprio Deus que trouxe essa aliança a nós Então... Eu pretendo casar com... Já que eu tenho 19 Uns... 19 e meio, 20 Mas agora... Daqui pra frente é só esperar a Deus Enviar pessoas Porque eu pretendo me casar Porque eu pretendo me casar Eu pretendo ter filho E... E é isso Qual é a sua comida preferida? Mano... Qual é a minha comida preferida? Véi, eu... Eu como tudo Eu como... Açaí Eu como... Pizza Eu como... Véi... Seja o que for eu como Mas... A minha comida preferida É pizza É açaí Essas são minhas comidas preferidas Doce Ou... Baião Ou Baião É nordeste Tá aqui Sexta Sexta pergunta Você pensa em algum dia gravar jogo no seu canal? Penso, penso, penso Mas... Mano... Se eu começar... Já que meu canal é feito pra... Toragem É... Essas coisas Desafio Reagindo Pensar em... Gravar jogo no meu canal? Eu penso Mas... Não vai dar Porque vai fugir do... Conteúdo Do foco Do canal Mas... Quem sabe um dia eu vou Que é um... Um canal Ou pegar umas contas que eu já tenho aí E... E que é um... Um canal só pra... Jogo Então... Bora lá Qual o seu esporte preferido? Mano... Meu esporte preferido é o... É o que toda pessoa ama É o que toda pessoa quer... O que? Esporte Galera... Galera... Se tem futebol... Fala comigo... Então... Já vou dizer... Coloca aí no... Comentário... Qual é... O seu time... De futebol... O meu é... Amigão... Não vou ganhar hoje... Nós vamos ganhar hoje... Oitavo e último... Oitavo e último... Já matou a aula... Vem... Vem... Quem nunca... Quem nunca matou a aula... Vem... Vem... Quem nunca... Nunca matei a aula na vida... Só quase todo dia... Vem... Foi bom demais... É... É ruim matar a aula... Mas... Eu vou dar aqui um... Vou dar aqui um... Um... Um objetivo... Para você... Que mata a aula... É de um grande estudante... Não quero... Então... Bem... Toda pessoa que quer estudar mais... Ela só pensa no mundo... Ela só pensa em se divertir... E deixa os... Estudos diários... Vem... Eu faço isso... Faço... Mas... Eu... A minha pessoa... Não tem? A minha pessoa mesmo... Tem que... Estudar mais... É o meu ponto de vista... E... É isso... Então... Vou mandar aqui uns salves... 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 Então... Eu quero mandar um salve para... O pastor... F. Sousa... Que é o pastor lá da minha igreja... Eu quero mandar um salve aí para... A minha vó Sabela... Eu quero mandar um salve aí... Para a minha prima... Para a minha tia Mônica... Tatiana em vídeo... João Paulo... Eu quero mandar um salve aí para... Giovana... Etor... Meus primos... E... Embora... Davi... Salve... E se tu quer ser... Quer ganhar salve... Mano... É o seguinte... Comenta nesse vídeo aqui... Sua pergunta... Comenta nesse vídeo aqui... Algo que você quer novo no canal... Comenta... Dá um gostei... Dá um like... Compartilha... Se inscreve no canal... Vocês que não é inscrito... E... Bora para o vídeo... Obrigado.